Esse é o melhor kit para externas. Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui o processo de captura vinculada utilizando um iPad. Tá bom, né? Pode ir, pode ir. Sem enrolação, eu uso hoje, para quem já acompanha os vídeos de bastidores aqui, vai ter uma playlist aqui em cima, tá? Com vários bastidores meus em ação, mostrando montagem de iluminação, direção de modelos e tudo mais. Nesse vídeo aqui eu vou te tirar algumas dúvidas em relação a esse processo aqui e algumas coisas se você está pensando em fazer isso utilizando o mesmo software que eu utilizo. Já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, o conteúdo aqui merece demais, um espacinho nas suas notificações. Vamos lá. Se você tem um tablet, não necessariamente o iPad, mas que tenha suporte para o Capture One, que é o software que eu utilizo, ele, se uma vez a sua câmera é uma das câmeras de modelos suportadas pelo software, naturalmente ele vai reconhecer. O processo é simples, do jeito que está aqui, já foi, tá? Eu posso clicar aqui a foto em qualquer lugar, automaticamente ela já vai baixar aqui para o tablet e com a velocidade super rápida. Lembrando que eu estou usando uma Canon R5 de 45 megapixels, fotografando em RAW, uma qualidade absurda, um arquivo pesado. Eu clico e em um segundo ou menos que isso, a foto já aparece aqui para a gente. Dentro do software eu tenho exatamente os mesmos recursos da versão desktop. Então você vai poder mexer aqui em balanço de branco, temperatura, né? No caso, a gente pode mexer na exposição, todos os crops e todas as funcionalidades normal. Um aspecto que é muito importante é isso daqui, ó. Quem acompanha meus vídeos de bastidores já me viu fotografando com aquele cabo laranja da Tether Pro, aquele Tether Tools. Aquele meu cabo tem 5 metros. Quando eu uso ele conectado no computador, não tem problema nenhum. Porém, aqui para o tablet, se você conectar um cabo acima de 2 metros, o próprio software vai acusar isso e não vai fazer a transferência. Ele precisa que seja um cabo curto de, no máximo, 2 metros. Eu não sei se você utilizar o cabo maior que isso com o booster acelerador ali no meio, se isso resolveria. Mas eu peguei um cabo USB-C, USB-C comum da Baseus, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E você pode baixar e estar utilizando esse mesmo processo. O software Capture One, vocês sabem que ele é pago, ele tem uma assinatura anual. E para usar a extensão dele para mobile, né? Para celular ou tablet, você paga um adicional aí no seu pacote atual. Você vai ter que estender o seu pacote. Ele vai ficar um pouquinho mais caro, mas hoje, sem dúvida, é o melhor software para esse tipo de coisa. Ficar até o final, você vai ver algumas cenas desse ensaio que está rolando aqui. E desse processo todo em ação, junto com todo o equipamento que eu estou utilizando. Que vai estar listado aqui embaixo na descrição, os melhores links de Amazon, Aliexpress e Mercado Livre. Não sai daí. Qual que é o lance do aviamento? É, pode tirar uma de verdade, né? Tu pediu para mim? Foi do meu brotinho também, não? Não. Boa, perfeito. Está lindo. Bom, perfeito. Eu quero convidar você a conferir os últimos vídeos que eu mostrei todo o meu equipamento que eu estou separando para 2025. Abri minhas malas e coloquei item por item para vocês conhecerem. Explica o porquê que eu tenho, para que eu comprei, qual a finalidade, o que é que você pode fazer com aquele acessório específico. Esses dois vídeos ficaram muito legais e estão antes desse vídeo aqui. Dá uma olhadinha lá no canal que você está perdendo. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder esse conteúdo fantástico que a gente está trazendo. E considera clicar aqui embaixo em Seja Membro para apoiar a gente, tá? Não sai daí. E o próximo vídeo com mais dicas incríveis já vai começar. Valeu!